Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal Endoraptor Studios, e no vídeo de hoje pessoal eu quero comentar aqui junto com vocês sobre os novos vazamentos da possível linha de brinquedos de Jurassic World Rebirth, inclusive o último vazamento que vai deixar com todo mundo com uma pulga atrás da orelha, que é um vazamento surreal, vocês vão ver, acompanha esse vídeo até o final que vocês vão pirar nesse último vazamento, e eu pirei, cara fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, e é isso aí gente, mais um vídeo aí comentando sobre os toys, os possíveis toys, vazamentos, e os últimos que teve foi tudo real, os últimos vídeos que eu fiz de vazamento de toys da Mattel foi tudo real, então esse aqui com certeza é real, de uma fonte bem confiável, inclusive agradecer ao canal Scopers Rex, pessoal dá uma passada no canal Scopers Rex, canal que é parceiro do canal Endoraptor Studios, vai fazer muito tempo, vai fazer 3 anos de parceria, uma pessoa muito gente boa, dá uma conferida, e é isso aí pessoal, agradecimento especial a ele, porque graças a ele que eu vi esses vazamentos, e é isso aí gente, vamos aí analisar, criar as teorias e comentar aqui junto com vocês, que essa semana tá agitada, viu, péssima semana agitada, bora lá. Os primeiros dinos que foram vazados pessoal, vão ser dessa aí, dessa linha, que é Widwar, né, rugido selvagem, que tem os dinos bem conhecidos aí, que a gente já viu, e novas espécies, e a gente pode ver que ali em cima tá logo de Jurassic World Weaver, e essa imagem aqui tá mais bonitinho, porque a primeira que vazou foi dessa aí ó, que é tipo uma lista mesmo, mas essa aqui eu achei mais bonitinha de mostrar pra vocês. teremos pessoal, possivelmente, cara, essas espécies bem diferentes que vai estar no filme, a gente pode ver aqui uns dinossauros bem interessantes, que eu nem sabia da existência dele. A gente vai ter Kentrosauro, interessante, Kriptops, acho que é esse Kriptops, que é um dinossauro bem interessante, parece um tiranossaurídeo, eu não conheço esses dinossauros, é bem interessante, né, eles colocarem esses dinos aí, que a gente nunca viu, mas até eu sempre faço isso, e vão ser dinossauros da linha de Jurassic World Weaver, então será que a gente vai ter esse bichão novo aí no filme, um dininho inédito? Não sabemos, mas vamos ver. Mayasauro, já passou da hora da Mayasauro, né, a mamãe, eu esqueci o significado, é mamãe dino, né, grande mãe, boa mãe, se eu não me engano, eu aprendi isso com o dinossauro rei, né, já passou da hora da Mayasauro ter aparecido, pessoal, mas muito mesmo, muito interessante, um dinossauro aí extraordinário, um dos melhores herbívoros, cara, que já pisou nessa terra, na Azuceratops, quase que obrigatório ele aparecer, né, nesse filme, e na linha de brinquedos, eu tô animado pra ver o toy do Mayasauro, cara, acho que o Mayasauro pretende adquirir, viu, Baryonyx, padrão, mais um Baryonyx, é um Baryonyx desde que apareceu em Reino Ameaçado, apareceu em tudo até hoje, né, interessante, porque é chato também ficar dando sumiço nesses dinossauro, Ultra Raptor, olha, Ultra Raptor, rapaz, será que vão substituir os Velociraptors? Porque, querendo ou não, pessoal, um bicho que tá substituindo os Velociraptors é o Atrociraptor, né, então será que vão ter uns novos Raptores aí, Ultra Raptor, muito interessante, interessante, Pteranodon e esses Ceratossucos, bem interessante, nunca vi essa espécie, parece meio que um espinossauro assim, sabe, então essa aí é a linha, Woodwar, muito interessante, e a outra linha, pessoal, é um nome bem absurdo, que é Gigant Strikers, que gigant significa gigantesco, cara, aqui no Brasil, então é um colossal aí, sei lá, vamos ver, e a gente pode ver que vamos ter um Tirano Titã, dinossauro bem popular aí, né, muitas pessoas conhecem, muito interessante, cara, se esse bicho tiver no Jurassic World Rebirth, vai ser muito interessante, ele pode até substituir o Tirano Sauros Rex, mas eu duvido muito que nesse filme não vai ter T-Rex, cara, tipo, é bem, cara, quase que impossível isso, vamos ver se vai ter a Rex, né, pô, não duvido nada, não sei se esse bicho é parente dos Tirano Sauros Rex, mas pelo nome já, já deixa bem, eu acho que nem é parente do Tirano Sauros Rex, mas eu fico até meio contente que esses bichos podem substituir o Tirano Sauros Rex, sabe, apesar de o nome lembrar muito de Tirano Sauros Rex, eu acho que nem é da família, não sei, eu posso estar enganado, minha especialidade de paleontólogo aqui tá indo processar, mas enfim, interessante, o dinossauro é bem popular, muitas pessoas conhecem, eu conheço, né, eu conheci ele grazão documentado, se eu não me engano, e agora esse outro bicho que é o Eltriceratops, aliás, que bicho é esse? Quem conhece esse Dino merece um prêmio de melhor paleontólogo, pessoal, esse aqui eu nunca vi, mas é interessante, dois bichos inéditos, porque já pensou se tivesse mais do mesmo aí, tipo, sei lá, um Sinocerado, não sei, um outro Tirano Sauros Rex, mas enfim, vai ser uns dinos aí bem interessantes, né, que vai ser gigantesco, esse é o nome, Gigant Strikers, que significa gigantesco aqui no Brasil, muito interessante, viu? Não é só isso, pessoal, vamos ter aí mais um Remod, quase que confirmado, a gente pode ver aqui que tá na pré-ordem, que é o Remod do Triceratops, cara, o Triceratops Juvenil, o Baby Triceratops, que é aquele Triceratops que a gente viu em Jurassic World, que foi cortado de Jurassic Park Clássico, né, fizeram até animatronics muito interessante, mas será que na caixinha dele vai falar que ele é do Jurassic Park Clássico ou do Jurassic World, porque tem um bebê, né, Triceratops, vamos ver, tô animado, vai ser aquele Remod que é bem pequenininho, né, tipo, mesmo o porte de Velociraptor, do Dilophosaurus Remod, vai ser um Remod bem interessante de se ver, curti isso. Vamos ter um Uno de Jurassic World 4, né, Jurassic World Rebirth, interessante, né, um Uno, e teremos aí também de Jurassic World 4, né, Jurassic Rebirth, uma máscara, máscara de Velociraptor, olha que interessante, máscara de Velociraptor, vamos ter aí a Mayasauro, e lá embaixo lá tá escrito o Uno de Jurassic World, muito interessante também. E vamos ter um veículo, e esse veículo, pelo jeito, tá bem carinho, hein, pessoal, bem caro mesmo, muito interessante, mais um que vai fazer parte da linha de Jurassic World E agora, pessoal, o marcarão de todos, quase 50 dólares, 49 dólares e 99 centavos, que é o mais impactante, Jurassic World 4, vilão, action figure, vilão, dinossauro, vilão, já deixa bem ali, Dino vilão, action figure. Cara, que Dino vai ser esse, pessoal? Cara, eu tenho minhas teorias que pode ser tipo um novo Apex, sei lá, isso que é o problema, porque já apareceu o T-Rex, o Spino e o Giga, se fosse um desses três, estaria escrito ali, né, tipo, Spino, Giga, mas não. Cara, tá meio que até em sigilo, até o site colocou meio que em sigilo, e vai ser bem carão, que bicho vai ser esse, pessoal, já vamos criar teorias, será que, será que é um híbrido? Não, ainda não vão ter a coragem de botar um outro híbrido, né, só aí é brincadeira, mas vamos ver, eu espero que seja tipo um Dino Apex, o problema é que já apareceu todos, né, pô, mas acho, eu não sei se tem um Cácaro no Tossauro, não sei se tem um Acro no Tossauro, não sei, cara, se esses bichos são considerados do Apex, acho que o Cácaro no Tossauro sim, e pode ser até o Acro no Tossauro, né, eu não sei se vocês vão ter essa coragem de colocar um Dino vilão aí, híbrido, não sei, mas acho bem difícil, porque, cara, se fosse um híbrido, estaria Dino vilão, tá ligado, em inglês, e se fosse esses Apex que eu mencionei, estaria escrito o nome dele, tipo T-Rex vilão, T-Rex vilão, Spino vilão, então, cara, bem, tá bem confidencial isso aí, e o que a gente pode fazer é criar teorias, cara, mas isso aí pegou de surpresa, isso aí pegou, legal, isso aí escrito Dino vilão, se tivesse escrito qualquer porcaria, tudo bem, mas Dino vilão, cara, cara, isso aí deixa até com uma pulga atrás da orelha, né, então essa minha teoria, que ou é um Apex, não sei, ou é um híbrido, e aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que vai ser um híbrido novo, ou o quê? Então esse aqui foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado, e aí, vamos ficar com essa pulguinha atrás da orelha, não tem quase nada confirmado, né, vamos só esperar aí os novos vazamentos, como eu já disse, o canal tá de feras, né, mas sempre que eu tiver uma coisa nova, um vazamento, eu vou tentar trazer aqui pra vocês e comentar mais o rápido possível, e é isso aí, gente, o que vocês acharam desses vazamentos, desse possível Dino vilão, que bicho que vai ser, que bichão é esse, quem é esse, quem é esse na fila do pão? Espero que vocês tenham gostado, comentem aí nos comentários o que vocês acharam das novas espécies, e também as suas teorias sobre esse novo Dino vilão, que vai deixar todo mundo com pesadelos hoje à noite, será que é um híbrido? Não, não faz isso, universal, pelo amor de Deus, se é universal autorizar um novo híbrido, é brincadeira, e é isso aí, gente, do Apto de Sudes aqui, e até a próxima, Fá-lou!